O novo decreto foi publicado na tarde de ontem e com isso fica permitido o funcionamento do comércio não essencial em turnos diários de até 8 horas, sendo das 10 da manhã às 6 da tarde. Esse é um ponto em que a Prefeitura de Catalão teve a autonomia para decidir por estar aderindo ao decreto do governador Ronaldo Caiado. Nós mostramos aqui a decisão da Prefeitura de seguir o decreto estadual, mas até então não havia definido o horário de funcionamento do comércio não essencial. Restaurantes, bares e outros serviços de alimentação podem escolher os turnos de 10 da manhã às 6 da tarde ou das 2 da tarde às 10 da noite. E também agora a cidade volta a adotar o toque de recolher. Fica proibida então a circulação de pessoas em espaços públicos entre 10 da noite e 5 da manhã, exceto para trabalhadores das atividades essenciais e em caso de urgência e emergência. Os estabelecimentos que não respeitarem as normas desse decreto podem estar sujeitos a interdição temporária e receberem uma multa de até R$ 9 mil. Segundo a Prefeitura, esse decreto atende a uma recomendação feita pela 2ª Promotoria de Justiça no início desse mês. Foi assinado ontem e já está valendo. A cidade já possui 247 mortes e mais de 7.300 casos. E aí E aí Obrigado.